Tarcísio faz convite, olha só, ao fracassado Paulo Guedes para ser secretário em São Paulo. Olha aí o Henrique Meirelles, parte 2, agora versão bolsonarista. Para quem não sabe, o Henrique Meirelles foi ministro do Michel Temer e terminou aí como secretário do João Dória, mais um representante da extrema-direita, que conversou depois com o Lula, mas é um cara de extrema-direita. O governador eleito por São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem como desejo a presença do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, em sua nova equipe. Ele iria assumir o cargo de secretário da Fazenda em São Paulo. De acordo com informações do jornal O Globo, Tarcísio chegou a mencionar o tema para Guedes. O ministro da Economia, por sua vez, teria respondido que ainda está refletindo o que fará a partir do dia 31 de dezembro. A pedido de Tarcísio, o coordenador da transição, Guilherme Afif Domingos, foi demandado para tentar convencer Guedes. Esse governo do Tarcísio, a gente tem que ficar atentos a uma informação fundamental que eu estava vendo, inclusive, estava assistindo até os jornalões e a gente estava acompanhando lá para justamente ficar atento. Mas o lance é o seguinte, o governo do Tarcísio vai ser constituído o governo do Tarcísio vai ser constituído por bolsonaristas. Obrigado, Ricardo Alves, queridíssimo, está nos acompanhando aqui. Pedro, você está cirúrgico hoje. Se possível, faz cortes para a gente compartilhar. Vai ser tudo cortado, tudo cropado. E eu estou sendo cirúrgico porque eu estou ouvindo minha própria voz, gente. Então eu sei exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Então as análises estão um pouco mais afiadas. Mas o governo do Tarcísio está sendo constituído, na verdade, de uma parte de bolsonaristas loucos. Então esperem o pessoal do Eduardo Bolsonaro para compor esse governo. Esperem gente do Gabinete do Ódio, gente que fortaleça politicamente o Tarcísio nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, ele também está sendo gerido pelo Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é um cara que botou o pé nos dois barcos nessa eleição. Apoiou tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Ele esteve no jantar do Figueira Rubaiá. Eu estava lá cobrindo pelo DCM. E foi quando foi especulado se o Geraldo Alckmin iria para o PSD ou para o PSB do Marcelo Freixo. No final das contas, o Alckmin decidiu ir pelo Partido Socialista. Mas o Kassab estava numa expectativa de acolher o Alckmin. em talvez ainda lançá-lo ao governo do Estado. Isso não aconteceu. Então Kassab, ele previu para inúmeras entrevistas. Ele deu uma entrevista muito boa para o site Jota, dizendo que ele acreditava que o Lula iria ganhar as eleições, mas ele não deixou de apoiar o Bolsonaro, porque ele é um político do Centrão. Kassab é uma aberração que foi criada pelo José Serra, que criou um partido dele graças ao governo Dilma, e que se fez como um político fisiológico que tem bom trânsito tanto no PT quanto nos partidos mais à direita. E o Guilherme Afif Domingos é um dos representantes dele. Vamos continuar aqui a leitura da notícia, que é muito importante. Vale destacar que Afif e Guedes são próximos, os dois são amigos há décadas e trabalharam juntos no Ministério da Economia. No entanto, uma das pessoas que falou com Guedes afirmou que hoje ainda é pouco provável que o ministro tope o desafio. O governador Tarcísio de Freitas, aliado do presidente Jair Bolsonaro, anunciou sua equipe de transição no final de novembro. Uma supersecretaria que engloba infraestrutura, meio ambiente, logística e transportes, foi estabelecida pelo governador eleito. Ele justificou que os assuntos têm sinergia. Guedes, por sua vez, tem dado xiliques sobre o seu trabalho e ameaçado ir embora do país no início do governo Lula. Vou deixar isso aqui e quem vai ficar com o problema são vocês, afirmou o ministro a interlocutores. Segundo a coluna de Bela Megali no Globo, Guedes tem se irritado por acreditar que não está tendo o reconhecimento que merece como ministro da Economia. O cara desmontou o Brasil, que é reconhecimento, Jesus amado. Ao dizer que teria consertado os erros de governos de gestões petistas e feito ameaça, e teria feito ameaça. Essa nota aqui está incompleta, mas enfim. Aliados próximos do ministro, no entanto, avaliam que Guedes tende a permanecer no Brasil, apesar das conversas mais tensas. O ministro afirmou que após deixar o governo quer sossego e cicatrizar as feridas, ele também disse que o governo eleito precisa trabalhar. Esse aí é o destino de Paulo Guedes, a gente tem que ficar atento. O Chorito mandou aqui, pelo governo do estado de São Paulo, que o Tarcísio está montando, o povo vai sofrer um pouquinho na pele, tudo de bolsonarista. Sei não, viu? Vai sofrer sim. Uma esperança é que, assim, gente, as instituições em São Paulo, São Paulo foi o berço do golpe, tá? Foi o PSDB que ajudou a botar Michel Temer no poder, foi o PSDB que permitiu a eleição de Bolsonaro. Então, eu tendo a pensar uma coisa que, assim, eu acho que vai ter atitudes extremas do Tarcísio, mas, conjunturalmente, eu não vejo tanta diferença de um governo Tarcísio para um governo João Dória. Vai continuar menosprezando os miseráveis, vai continuar avolumando moradores de rua, não vai ter uma preocupação séria com a Cracolândia, como o Fernando Haddad teve no programa Braços Abertos, que é muito negligenciado, inclusive pelas próprias autoridades policiais. Então, eu acho que vai ser um governo ruim, mas eu não sei tanto se o Tarcísio vai ser algo pior. Eu estava mais desesperado a respeito disso, mas o Tarcísio precisa se viabilizar como político. Ele não é uma figura forte, e ele não é uma figura ideológica como o próprio Jair Bolsonaro. E ele quer crescer nesse vácuo do bolsonarismo. Então, se ele quer crescer nesse vácuo do bolsonarismo, ele vai ter que conversar para, justamente, fazer alianças e ter, sobretudo, dinheiro. São Paulo depende também da conversa aí no governo federal. Draga falou aqui, o Tarcísio vai parciar por todos os cantos porque ele entendeu que não pode ser como o Bolsonaro. Mas não se enganem, ele é de extrema-direita disfarçado, nós de São Paulo precisamos acompanhar tudo de perto. Temos que monitorar, temos que fazer oposição. As casas legislativas, inclusive, elegemos suplicia agora para deputado estadual. Então, a gente precisa estar muito atento e muito esperto para tirar as pautas-bombas que esse governador provavelmente vai colocar na nossa Assembleia Legislativa aqui do Estado. Ter um time de vereadores atuante, desmontar tudo o que a direita parlamentar fizer aqui na cidade também. O que é muito importante. Inspiradas, inclusive, pelo governador de Estado. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Não esqueçam do superchat, das contribuições. A gente vai melhorar a qualidade das lives. Já estamos melhorando o som. Eu estou ouvindo o meu retorno. Aí eu consigo saber mais ou menos o que eu estou falando aqui para vocês. E é muito importante para todo mundo ficar por dentro, gente. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente. Olha aí uma gafe na Copa do Mundo, no melhor canal de transmissão da Copa. Tchau.